Hoje foi divulgado o mais recente índice de desenvolvimento humano, o IDH. Mesmo com a inclusão de 18 países, a classificação do Brasil no ranking mundial melhorou. Subiu para a posição de número 84 entre os 187 países. Nos últimos cinco anos, o país está entre os 24 que subiram três ou mais posições. A melhoria nos índices de saúde foi a responsável, segundo a ONU, pelo desempenho brasileiro. A expectativa de vida subiu de 72,9 para 73 anos e meio. Segundo o Ministério da Saúde, programas como a distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes e a reestruturação dos serviços de urgência e emergência contribuíram para o resultado. A renda também aumentou. Passou de R$ 9.812,00 em 2010 para R$ 10.162,00 esse ano. Na educação, o tempo na escola permaneceu igual ao do ano passado, sete anos e dois meses. Com esses resultados, o IDH brasileiro subiu de 0,715 para 0,718. O país avançou uma posição e agora ocupa o número 84 no ranking de qualidade de vida, o que mantém o Brasil no grupo dos países com desenvolvimento elevado. Quanto mais perto de um, mais desenvolvido. No mesmo grupo estão Uruguai, Cuba e México. O campeão é a Noruega com 0,943 e o Congo é o último colocado. E para explicar o que significa para os brasileiros essa nova classificação do país, no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, a repórter Priscila Machado conversa agora com o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Apesar dos avanços, o IDH 2011 do Brasil ainda está abaixo dos países da América Latina. Sobre o assunto, eu converso com o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do MDS, Paulo Januzzi. O que esse aumento do IDH representa na vida da população brasileira? Bom, esse aumento do IDH significa que a população está tendo mais acesso a serviços de saúde, as crianças estão tendo mais acesso à escola, e a população, de modo geral, está tendo mais acesso à renda para consumo. Isso repercute no aumento da esperança de vida das famílias, das pessoas, no aumento dos indicadores de escolaridade e aumento do padrão da renda disponível no país, que são as três grandes dimensões captadas pelo índice de desenvolvimento humano. O relatório desse ano tem como tema central sustentabilidade e equidade. Como o Brasil está nesses dois aspectos? Olha, um dos aspectos importantes desse relatório, dos resultados importantes, é que o Brasil é citado como um bom exemplo de um país que conseguiu combinar três estratégias que muitas vezes são muito difíceis. O combate à pobreza, a equidade social e, efetivamente, sustentabilidade ambiental. Então, programas como a ampliação do acesso à rede de água e de esgotos, a universalização do gás liquefeito de petróleo, ações como fomento à agricultura familiar, como o programa de aquisição de alimentos, e assim como outras ações do Brasil sem miséria, efetivamente combinam esses três aspectos importantes do desenvolvimento humano. E o que deve ser priorizado nos próximos anos para que o Brasil consiga alcançar o IDH na média dos países da América Latina? Olha, na realidade o Brasil está com uma série de estratégias dentro do Brasil sem miséria, dentro de outros programas governamentais, não só no próprio MDS, que favorecem uma ampliação do IDH no Brasil. O fato é que é importante que se diga que várias das dimensões sobre as quais o Brasil tem trabalhado ao longo dos últimos anos ainda não são captadas diretamente pelo Índice de Desenvolvimento Humano na forma como ele é computado. Mas, de alguma forma, os resultados vão começar a aparecer já, se é que já não estão aparecendo e ainda não estão sendo captados, porque boa parte das informações que têm sido usadas no relatório do desenvolvimento humano ainda são informações um tanto defasadas em relação a que estão disponíveis hoje no Brasil. Obrigada pela entrevista. Nos últimos cinco anos, o Brasil está entre os 24 países que subiram três ou mais posições no IDH.